Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Survivor, mano, com a nova skin da Fengmin, tá bom? Faz tempo que eu não trago um vídeo de Survivor, né, velho? Aí lançou esse skinzinho assim e eu falei, caraca, mano, eu tô até jogando melhor por causa desse skin, juro, velho. Essa skin é muito linda, mano, então eu decidi trazer um vídeozinho de Survivor, tá bom? Eu vou trazer vídeos mais frequentemente pra vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo, de Survivor, fechou? Enfim, eu tô aqui com essa build, que é uma das buildzinhas bem legais que eu tô testando aqui de Survivor, tá bom? Primeira vez que eu testo essa build, na verdade, em vídeo eu vim, testei assim, e funcionou super bem. Foi uma partida que eu joguei contra uma nurse, que, mano, essa partida foi sensacional, velho, vocês vão ver. Essa buildzinha aqui é bem legal, porque ela é anti-spirit e é anti-nurse também. Essa build é muito boa contra nurse e contra spirit, vocês vão ver o porquê, velho. Enfim, essa build consiste no Iron Will, que eu não faço barulhos quando eu tô machucado, eu não gemo quando eu tô machucado, mano. Então, ela é muito bom contra spirit e contra nurse também, ela é muito bom. Contra qualquer killer, na verdade, se você quiser se esconder, fugir da Chase, então, mano, esse break funciona super bem, de verdade, velho. Aqui eu vou com o Sprint Burst, que era um dos breaks melhores do jogo, né, mano? Esse break era sensacional, era o melhor disparado, assim. Só que com essa atualização aí de se você correr, não carrega as austão, virou uma bosta, porque a utilidade dele era ele ativar no meio da Chase, tá ligado? Você tá correndo do caramba, não ativa ele, usa o Sprint e chega no loop que você quiser. E ele era muito bom por causa disso, mas agora não teve mais isso e ele tornou um perk não tão bom. Mas ele funciona muito bem com o último perk que eu tô usando ali, tá bom? Pode funcionar super bem e funcionou, tá bom? Foi uma partida excelente, eu usei super bem o Sprint Burst e foi bem legal, de verdade, mano. Esse perk aqui, eu tenho um Sprint de velocidade de 3 segundos quando eu corro, basicamente isso, entendeu? Se eu correr, eu tenho um Sprint de 3 segundos e eu fico exausto por 40 segundos. Então, quando eu gasto, eu tenho que esperar 40 segundos pra depois gastar de novo, tá ligado? Aqui eu vou com a Adrenalina, que é uma das melhores perks de Survivor disparada, que quando todos os geradores são ativados, eu curo 1 estado de vida e ganho um Sprint de velocidade por 5 segundos, mano. 5 segundos, de verdade, é muito bom. É um perk de exaustão também, então eu fico exausto quando ele ativa. Mas, mano, vamos supor, eu tô deitado no chão e o cara liga o último gerador, eu vou e levanto, fico machucado, mas levanto. Se eu estiver correndo machucado, eu vou, fico relado e ainda fico rapidão, mano. Mano, esse perk ajuda demais, de verdade, velho. E aqui eu vou com o Fixated, que é o perk que lançou novo, que é a da Nancy, tá bom? É um perk que eu ando 20% mais rápido, quando eu tô andando, eu faço isso 20% mais rápido, mas só quando eu não tô machucado. Então, como eu não posso correr pra gastar o Sprint Burst, que, inclusive, eu vou acabar fazendo isso, na verdade, eu vou correr e esquecer que eu tô com o Sprint Burst, mas é a vida, né, velho. Esse perkzinho aqui, basicamente, eu consigo escapar da Steelers também andandinho, cara, não vê que eu tô em volta de algum lugar, então ele é bem interessante. E também pra guardar meu perk de exaustão, então eu consigo andar mais rápido. É bem interessante esse perk contra a Nancy, contra o Spirit, contra vários que ele é bem legal de usar, é bem gostosinho de usar, mano. E aqui eu vou com a lanterna roxa, só pra conseguir salvar, dar uns flashlights saves aqui, tá bom? Dar uns flashlights saves nos caras. A lanterna roxa é a melhor que tem, tem a amarela, tem a verde, tem a roxa, a lanterna roxa é a melhor. E aqui eu vou com esses addons, que é o Long Life Battery, pra aumentar 6 segundos da lanterna. E aqui, o Low Amp Filament, pra poder não consumir menos a bateria da lanterna, entendeu? Então, pra poder usar mais a lanterna, ela funciona muito bem contra a Nancy, vocês vão ver a tática pra poder cegar a Nancy, depois que ela dá o hitzinho, pra quem não sabe, vocês vão ver, vocês vão ver. E aqui eu vou com o White Ward, só pra, caso eu morra, eu não perco a lanterna, e sim só essa oferenda. Então, é bem interessante pra caso você queira, você quer usar muito item, mas você tem medo de perder, aí você bota essa mãozinha aqui, que você não perde o item. Então é isso, gente. Bora pra partida que tá insana, velho. Ok, bora lá. Ai, gastei a pepa do sprint burst, eu sabia que eu ia fazer isso, mano. É uma nurse, velho. Ah, não acredito que eu gastei o sprint burst, mano, tô muito triste, agora eu ia conseguir fugir dela, velho, cadê ela? Ô, carai, tá ali já. Poder, sai, não, não vale. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Toma cegada aí. Tchau, falou, abraço. Anti-nurse, build anti-nurse, confia, confia. É anti-sprit, mas é anti-nurse também. Ai, sai a pepa. Carai, velho, tomei um susto agora. Ok, acertou mais o bagulhinho já. E agora ela vai cair. Será que ela vai sair pegando mesmo? Vai. Noto dei nó. Desculpa, eu juro, me desculpa, velho. Me desculpa, por favor. Desculpa, nurse. Pegou ela? Pegou de novo. É, aí não vai ter como, né, velho. A menina caiu igual um papel. Beleza, velho. Tá, agora já recuperamos o nosso sprint. Ih, meu Deus, tem a arruinar. Mano, os caras estão aqui baixos, velho. Isso aqui é complicado. Ah, pra onde ela tá indo? Ah, tá indo pro base, mano. Faz sentido. Será que ela vai subir aqui direto? Acho que vai, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ficar aqui só de sacanagem. Não, ela vazou mesmo. Vamos descer e salvar ela então, vai. Só que eu não vou usar meu sprint burst não. Eu posso andar, né, velho. Só que ela vai... Eu vou salvar e ela vai ficar camperando, se pá. Será que ela vai ficar camperando, mano? Eu não sei, velho. Aí, não, não. Aí, não, não. Não sei que eu vou salvar ela. Não vamos gastar nosso sprint burst não, né, velho. Estamos com esse perk pra quê, né, mano? Vai, Colette, vaza. Vaza, Colette. Vai ficar embaixo não, querida. Rala. Rala. Meu Deus do céu. Obrigado. Obrigado. Tá voltando, ó. Tá voltando. Não, tá, não. Tá, não. Tá safe. Não, tá voltando sim. My God, man. De jeito que eu não vi. Ih, caralho. Tá bugada, mano. Ui, me acertou. Não acredito, velho. Droga, pior que a gente tá sendo Ed Hard. Oh my God, man. Ah, tá, tá. Entendi. Ela vai, tipo... Ela tem que ficar dando double back o tempo inteiro. Ela não é uma nurse muito... Que joga igual a mim, tá ligado? Que fica tentando achando que o cara vai dar double back. É só ficar dando double back o tempo inteiro. É só estudar o jogo do cara, mano. É bom que a gente tá aqui na hora, tá vendo? Ela faz tudo previsível. Ela é bem previsível em tudo que ela faz, então... Vai dar pra imaginar como é que se joga contra ela. Tem que jogar igual um retardado mesmo. Vai, por favor. Me rila aqui, querido. Já tô rilado, já tô rilado. Vem, vem, vem. Eu confio, eu confio no rio, eu confio no rio. Vem. Ah, é. Tá vendo? Ó. Vai, vai, vai. Rila, 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 rila. Ah, véi. Ah, mano, tô triste. Vai cair. Isso, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rila, 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 rila. Puta, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, véi. Meu Deus do céu, mano. Ela ainda atacou a pallet, velho. Vai, 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 Kladet, por favor. Vai, Kladet. Isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Agora vai. Vai. Uh, caralho. Nó, todei, nó. Ó, tá vendo, ó. Eu vim pra cá, ó. E agora eu vou ficar voltando. Não, ó. Tá vendo, tá vendo? Ela já cai, ó. Cega essa porra, vai. Corre. Ó, tá vendo? Cega essa porra, corre. Será que ela tá me vendo ali? Ó, eu vou vim pra cá. E agora ela vai mirar ali, tá vendo? Agora eu vou mirar aqui de volta. É isso, é isso, é isso. Confia, confia em mim. Confia em mim, vai. Já sei como é que ela joga já. Vai ficar cegando ela. Tchau. Ó, aqui é um lugar bom. Não, anota o dei. Toma cegada aí, querido. Tchau, vai embora. Bom, pelo menos eu tô conseguindo tempo pros caras. Ui, meu Deus. Hã? Toma cegada aí de novo. Tá vendo, mano? Ela faz essas coisas iguais. Aí, eu tô num lugar muito ruim agora. Oh, my God, man. Ih, me perdeu, me perdeu isso. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Oh, my God. Tá, ela me viola, já me viola, já me viola. Ok, 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 ok. Não, ela já vazou. Nice. Jogamos bem, jogamos. Viu? É assim, velho. É isso. É isso, mano. Fudeu, morri. Não, tá tudo bem. Esperando o Spirit Burst carregar agora, mano. Precisava de alguém pra me rilar, velho. Ficar sem se rilar contra nós é complicado. Mas beleza, vai. Nenhum gerador ainda complicou essa vida, viu? Vou ter que fugir pela hatch nessa bosta. Já tô até vendo, mano. Já tô até vendo eu tendo que fugir pela hatch, mano. Meu Deus, você vai me rilar. Não vai. Não vai. Obrigado, querido. Nossa Senhora, eu amo essa colete, velho. Nossa Senhora, eu vou namorar com ela, velho. Meu Deus. Mas você tem que me rilar rápido. Isso, me rila aqui também. Vai, vai, vai. Nossa, eu amo ela, velho. Fudeu, agora, agora. Eu vou tomar face camp, velho. Quer ver o que eu vou tomar face camp? Meu, eu preciso de uma rocha. Tava vindo em mim ela? Eu consegui gibrar ela por causa do meu perk. Eu ando rápido. A mina bugou, mano. Meu Deus, desculpa. Nossa, eu tô muito brincando, velho. Eu tô brincando, mano. Por favor, me perdoa. Tá vendo? Não. Tá vendo? Ela é bem previsível, velho. Cadê ela? Ela me viu. Não, ela vazou, ela vazou. Ah, mano. O foda é que os caras não tão fazendo girador. Preciso achar esse arruinar, mano. Eu preciso muito achar esse arruinar dela, velho. Senão, os caras não vão fazer girador. Os caras não conseguem acertar uma great skill checkzinha, velho. Meu Deus, mano. Ferrou. Preciso muito achar isso pra gente ganhar parte... Achei. Achei. Achei, achei. Só que ela tá camperando o Toten, tá? Nossa Senhora. Ele não tinha muito o que fazer, não. Ah, velho. Achei o Toten, mas aí, né? Pirro Papa. Não, não. Desculpa, Narc. Por favor, gente. Faz girador. Ah, agora ela fez o que eu faço, que é... Pensar no Double Back, tá ligado? Ah, tá bom, vai. Os caras conseguem segurar um tempo pros caras, mas o foda é que eles não conseguem fazer mais girador, velho. Eles só fizeram um, tá ligado? Não é. É a minha primeira? É a minha primeira no gancho, beleza. Tá, vai, vaza. Não dá facecam pra mim, não. Isso, vai embora. Eu achei muito que eu ia ser campada. Vai, me salva, querida. Me salva e me heila já, mano. Não quero saber, não. Vai me heila aqui mesmo. Eu tenho sprint boost, então tá safe. Vai, me heila. Um, make it, vai. Ela não voltou aqui, não. Então tá safe. Nice, velho. Nice, 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 nice. Agora vamos lá destruir o arruinar dela, vai. Vamos lá. Vamos lá, porque já chega de se arruinar, né, velho? Será que ela vai ficar camperando? Por isso que ninguém destruiu, porque ela tá camperando lá. Aquela área do arruinar, mano. Eu acho que é isso. Ela sabe o que eu vi, não sabe? Eu acho que ela sabe o que eu vi, mano. De qualquer forma, vamos vir aqui. Tomara que ela esteja atrás de alguém. Ela tá vindo aqui? Meu Deus, ela tá vindo aqui. Calma. Será que ela me viu? Isso, vai embora, vai embora. Isso, obrigado, querida. Beijo, fica com Deus. Ela nem ia me ver aqui, eu acho. Ah, talvez visse. Não sei. Não vamos arriscar, né, velho? Vamos ficar safe pra ela achar que não tem ninguém aqui. A gente destrói essa baixa logo, mano. Pra os caras fazerem o gerador. Quer ver, eu vou destruir isso aqui e os caras vão voar com o gerador. Confia, velho. Confia, confia. Ah, eu acho que ela tá coelhando muito rápido. Isso que é complicado, velho. De qualquer forma, conseguimos destruir ou arruinar ele já. Vamos andar aqui pra poder carregar nosso bagulhete. Cara, será que ela vem pra esse gancho aqui? Provável que venha, mas pode ter outra ali. Tem, tem outra. Tá, tá, tá. Ok, 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 ok. Vamos ficar safe aqui, tranquilinho. Mac, ninguém me vê, ninguém me viu. Ok. Sabe, o dia que é boa contra a Nurse também, não é só contra o Spirit, não. Mas ela é boa até pra você fugir das chases, tá ligado? Sei lá. Mas contra a Nurse ela é bem eficiente, velho. Você vai querer que eu te healie, querida? Sério? Vamos aqui no Malkzinho até lá. Vai, vai. Malkzinho. Né? Não quer que eu healie ela não, então tá só. Ela deve ter self-care, então. Pega a GG, velho. Nunca mais usei self-care, mano. E usar self-care é bom, velho. Tipo, quando você tá jogando solo, tá ligado? Em equipe eu não acho tão... Assim, não. Acertou? Não, não acertou. Será que eu fico lá pra salvar ela ou... Será que ela vai esperar isso? Bom, ela vai cair aqui. Meu Deus, a Claret é uma lenda, velho. A Claret é... Nossa, a Claret é ninja, mano. Só que ela tá fazendo merda, tá ligado? Tipo, ela tá vibrando, só que ela tá fazendo merda. Hello. Tudo bom? Surprise, motherfucker. Desculpa, sério. Foi só essa vez. Eu não vou mais fazer isso, Nersi. Meu Deus do céu, hein? Será que ela vai ficar me procurando agora? Desculpa, Nersi. Ai. Droga, velho. Não acredito, mano. Perdão, vai. Pode pegar ela, em pai. Vai, eu deixo. Eu deixo você pegar ela. Tá safe. Pode pegar. Não tem problema pegar, não. Pode pegar. Vai, pode pegar. Vai, vai, vai. Já foi, já foi embora, já foi embora, já foi embora. Desculpa, desculpa. Já foi embora, já. Vai. Pode pegar ela, tranquila. Mega me rila. Calma, vamos acabar esse me rila. Vai. Vai, acaba esse me rila. Isso, vem. Obrigado. Vem, me rila, me rila, me rila. Obrigado. Bom, agora ela derrubou o do... Meu Deus, tomara que ela não venha aqui. Não venha aqui, não. Não venha aqui, não. Pega ela, pega ela, pega ela. Obrigado. Nossa Senhora, achei que ela ia vir aqui e ia dar uma merda gigantesca, velho. Meu Deus, mas tem um gancho ali. Será que dá tempo? Dá. Ela não pode parar de me rila. Não, não pode. Não, não pode fazer isso. Deus, ela vai muito vim aqui, mano. Tá, ela não viu a gente. Tá safe, tá safe. Bora. Vai, Mag. Você salva ela e eu vou pro gerador, hein. Ela vai pegar outra... Ela tá destruindo o pallet. Não, tá chutando o gerador. Não tem pallet ali. Não salva ainda não, burra. Meu Deus, agora ela não vai voltar, velho. Olha a linda, mano. Então vamos lá relar Clodete, vai. Vamos lá relar Clodete. Meu Deus, ele errou muito feio. Nice, vai. Vai, Clodetinha, vai, vai embora, vai embora. Bom, agora... Então eu vou acabar a gerador aqui que tá quase acabando, velho. Beleza, tá bem avançadinho aqui, ó. Viu? Foi só destruir e arruinar que a partida andou, mano. Bora, caralho. Bora, caralho. Beleza, vai. Oh, meu Deus, mano. Vai, fecha esse aqui agora. Será que ela tem no edge? Eu vou ficar muito triste se ela tiver no edge, mano. Nossa, eu vou entrar em depression, mano. O Mag, ok. Ela tá derrubando geral muito rápido agora, né? Isso é um grande problema pra gente, mano. Será que ela vai vir aqui nesse gerador? Bom, ela vai enganchar ele agora. E já morreu o cara. Agora eu vou mandar um anjinho aqui, vamos bem safe. Ela não veio nesse gerador, então tá tranquilo. Veio sim, veio sim, veio sim, veio sim. Não precisa nem agachar, é só ficar andando no anjinho aqui que ela não vai me ver não, tá safe. Beleza, agora a gente volta pra cá. Nice, vem Clodete, vem Clodete. Ela não vai esperar que a gente vai vir aqui. Vem, 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 vem. Isso, isso, nice. Vem, Clodetinha. Vamos acabar essa pembá, velho. Ela deve ter no edge? Não deve. Ela tem no edge, mano. Olha a carinha de quem tem no edge, velho. Ela conseguiu uma kill agora, mano. Ai, meu Deus. Ela tá voltando aqui. Calma, safe, safe, safe. Oh, meu Deus. Será que ela tinha me visto? Tá merda, quem tá com aquela palestra ali, velho? Ok, não. Me perdeu, me perdeu, me perdeu. Tá safe. Ela vai quebrar a palestra agora. A gente não pode deixar ela ver a gente agora. Não, não quebrou a palestra. A gente não pode deixar ela ver a gente. É isso, mano. Não pode deixar, velho. Eu tenho mais lanterna. Eu posso salvar essa Clodete. Ah, não. Só vai... Ela me viu, ela me viu. Tá safe, vai. Ela foi instar o gerador. O que ela vai fazer agora? Ela vai vir em mim? Não, ela foi na Clodetinha, mano. A gente vai e toca no gerador aqui então. Vai, bora. Toca nessa porra aí, vai. Foda-se. O que ela tá fazendo? Ah, Narcissus Falling faz sentido. Não, 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 não. Termina essa porra aí, cara. Vai, termina essa bamba. O que ela tá fazendo? Isso, vai embora. Isso, vai embora. Pega a colete ali. A colete ali, ó. Tá querendo pra você pegar ali, ó. Vai, vai. Pega ela, vai. Pô, pega. Vai andando, vai andando. Será que ela não viu? Viu? Ah, pegou. Não acredito que se pegou. Nossa, se empopa. Vai. Meu Deus. Não, 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 não. Eu vou ficar aqui pra carregar meus sprintburs. Isso, nice. Perfeito. Meu Deus, teammates. Gord, velho. Gord. Só que ela tem noed, né? Acabou o sofrimento. Já era. Não, não tem. Nossa, não tem noed. Só que eu não tenho mais lanterna. Eu não posso salvar mais ninguém, velho. Eu vou abrir o portão. É o jeito, velho. A adrenalina salvou muito agora também. Porque ela não tem noed mesmo. Então foi muito bom. Foi... Nossa, perfeito. Nossa, se eu tivesse que ir daquela hora, ia acabar a partida, né, velho? Será que essa Claudete já morre? Hum, ela tá indo na outra, hein, mano? Eu vou abrir a porta, velho. Eu vou abrir a porta. Eu vou ter que deixar aberta. Porque ela vai deixar a Claudete no chão, mano. E a Claudete pode rastrejar pra porta. Vem, Claudete. Eu pisquei a lanterna aí que eu não vou salvar mais ninguém mesmo agora. Derrubou os dois, velho. Derrubou os dois. Ok. Complicada essa vida, viu? Bom, vamos ver o que eu posso fazer por ele, mano. Vamos ver o que eu posso fazer por ele. Vamos ver se ela já morre. Vamos ver. Hum... Não morre. Ok. Ela foi na Claudete agora? O que ela fez? Tá, ela foi na Claudete. Vamos esperar ela pegar pra ir sim salvar a menininha ali, velho. Obrigado. Ela vai soltar? Não pode deixar ela me ver, senão ela solta. Beleza. Tá, salva. Mais. Tá aberto lá, querida. Vamos lá. Eu abri, não foda-se mesmo, velho. Ok, agora eu tô vendo ela direitinho. Ó, tá vindo andandinho. Tomara que ela não tenha um fone. Porque aqui eu faço muita graminha. Ai, capemba. Não. Tá, tchau. Beijo. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Não, 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 não. Menina, salva a menina lá. Ela tá comigo. Vai lá salvar, querida. Obrigado, thank you. Vai salvar ela. Ela tá lá se rilando, mano. Meu Deus. Eu não sei. Essa nurse tá muito imprevisível, velho. Meu Deus, eu tô fazendo muita merda. Vai lá, vai lá salvar, vai lá, salvar, vai lá salvar. Isso, 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 isso. Agora eu vou tomar hit. Negan, salva ela, vai caralho. Ela vai conseguir salvar, tá safe. Meu Deus, bora, bora. Corre pra caralho. Agora eu vou segurar mais tempo aqui. Meu Deus do céu, que partida foi essa, mano? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, que tensão, mano. Vamos ver, vamos ver. Vai, caguei, vai. Eu quero ver se os caras vão conseguir fugir, mano. Quero ver se os caras vão conseguir fugir. Aí, meu Deus, ela tem que nos escolhem. Claudetinha conseguiu, beleza. Claudetinha conseguiu. Aí, o portão tá aberto. Nice. Agora é só fugir, querida. Vai, seja feliz. Seja feliz, mano. Segurei ela pra você, Claudetinha. Boa, caralho. Nice. Só conseguiu matar um, mano. Meu Deus, que partida foi essa, meus amigos? Caracol, mano. Sensacional. Muito bom, velho. GG-zaço. GG com exclamação ainda pra ele, mano. Então, é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Caramba, mano. Uma das partidas mais legais. Só vai... Vou, vou, vou. Dá minha chama. Vai pro canal. Souza sou. Depois, se quiser ver. Ah, mas vai. Ele me conhece, pai, então. Ah, não sei. Enfim, se botar meu nick, leva strike. A nurse falando. GG, mano. Então, tá aí, galera. A partida é muito engraçada, mano. Já era muito tensa essa partida, mas deu super certo. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Então, é só até fazer duas partidas nesse vídeo. Mas, na moral, essa aí merece um vídeo exclusivo. Eu vou trazer mais vídeos de survival, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer vídeos de survival mais frequentemente. Então, pode ficar preparado aí, fechou? Então, é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de survival, tá bom? Pra saber se vocês gostaram de um vídeo tipo assim, fechou? Então, é isso. Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Um abraço!